Comunidade pra vocês que não sabem, eu fiquei com o Amalo É o Amalo, daquele jeito, tá ligado meu pai? Tudo explodiu Depois de tanta conversa, decidi acabar Se ficar é muito bom, então pra que vou namorar? Agora eu tô livre, livre de desapego Vou pegar, pega todo mundo, porque agora eu tô solteiro Vou pegar, pega todo mundo, porque agora eu tô solteiro Pensando novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convence que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ter Faço um macetinho, só pra rexizar você E de valorinho, mostra o que sabe fazer Faço um macetinho, só pra rexizar você Vem, eu quero te ter Faço um macetinho, macetinho, macetinho Faço um macetinho, macetinho, macetinho Faço um macetinho, macetinho Só pra rexizar você Faço um macetinho, macetinho, macetinho Mostro o que sabe fazer Amidade pra vocês que não sabem Eu fiquei com a mala Fiquei com a mala Depois de tanta conversa, decidi acabar Se ficar é muito bom, então pra que vou namorar? Agora eu tô livre, livre de desapego Vou pegar todo mundo, porque agora eu tô solteiro Vou pegar todo mundo, porque agora eu tô soltando Pensando novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convence que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ter Faço um macetinho, só pra rexizar você Eu quero te ter Faço um macetinho, macetinho, macetinho Faço um macetinho, macetinho Mostro o que sabe fazer Amidade pra vocês que não sabem Eu fiquei com a mala J.S. Fiquei com a mala Ela tá espalhando Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou